Câmara e Senado se reuniram em sessão conjunta nesta terça-feira para deliberar sobre vetos presidenciais. Os parlamentares começaram mantendo o veto parcial a quatro dispositivos do Projeto de Lei Complementar que permite a constituição de sociedades de garantia solidária por micro e pequenas empresas a fim de se tornarem avalistas em empréstimos bancários. Dos quatro dispositivos, dois foram mantidos por decisão da Câmara e dois pelo Senado, já que para se manter um veto é preciso a concordância de apenas uma das casas. Mas o grande debate do dia foi o veto parcial de Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo para este ano e a prerrogativa do relator da LDO, deputado Domingos Neto, de decidir sobre a destinação de cerca de 30 bilhões de reais. Depois de intensa negociação, firmou-se um acordo entre governo e Congresso para que o veto fosse mantido. Em contrapartida, o Executivo enviaria na manhã desta terça-feira três projetos de lei para regulamentar a questão do orçamento impositivo. Mas os PLN só foram chegar aqui no Congresso depois das cinco da tarde. E sem tempo hábil para analisar as propostas, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, decidiu suspender a sessão, que será retomada nesta quarta. Desde nove horas da manhã, eram para ter chegado os PLNs de regulamentação do orçamento impositivo. Chegaram 17 horas e cinco minutos no Congresso Nacional. Legitimamente, vários senadores se manifestaram agora na reunião, na presidência do Senado, levantando e pleiteando que a gente pudesse cumprir o regimento em relação ao prazo regimental estabelecido para a votação dos PLNs. Talvez se esses projetos de lei tivessem chegado a nove horas, teríamos tempo para sanar esse impasse, que é regimental e procedimental. Que chegue até tal ponto, senhores senadores e deputados, em que os ministros de Estado precisarão pedir ao parlamentar que libere recursos para que ele aplique na administração do seu ministério. Esta é a situação a que estamos chegando. O presidente da República, que votou a pavor do orçamento impositivo naquele momento, não poderia agora mudar de posição. Ou seja, naquele momento, para ele era importante tomar uma posição como essa. Mas agora, porque ele é governo, não pode ser a pavor do orçamento impositivo. Dos oito vetos pautados para esta terça, só quatro foram votados, sendo que três deles em cédulas de papel, que só serão apuradas no início da tarde desta quarta-feira, segundo determinação do presidente do Congresso.